A CIDADE NO BRASIL A A B B B A A B B SOR A B B A M Acesse o nosso site www.elev.com.br E aí É isso aí. E aí, olha, 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 olha. Mãe, não conheço. Mãe, não conheço. Mãe, não conheço. Más não conheço. Se inscreva no canal. e aí e aí 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 e aí aí tá e aí e aí é que que ou é clara olha aí Oh eu vou te levar Vou te levar Coração Esse aqui é o cara! É o cara! O cara, o cara. E! Ah, essa! Não tem nada disso! Por isso apenas aquilo que pareça, o outro é uma peça. Não tem nada disso, só um peça do doutor. É o que eles estão aqui. A CIDADE NO BRASIL